Essa seria a data comemorativa que o comércio mais vende, né, depois de Natal e Dia das Mães. Mas, com o fechamento de todo o comércio, os shopping centers, os comércios populares, o desemprego está só crescente, né? A gente tem uma estimativa, fora o que o Caged já apresenta, que além de ter uns empregos informais também, que devemos estar perto dos 25 mil desempregados em Goiás desde que iniciou a pandemia. E com a frustração da não abertura do comércio e dos shoppings que deveria acontecer dia 6 e dia 13, esse desemprego vai aumentar, porque está vencendo o prazo de suspensão do contrato de trabalho. Então, infelizmente, as pessoas estão receiosas até de gastar, porque não têm a certeza do emprego e aqui fora aqueles que já estão demitidos, que não têm a certeza do café da manhã. As vendas online não é uma prática do consumidor, né? Principalmente para o Dia dos Namorados. É uma data muito comemorativa e representativa para todos. E, normalmente, o consumidor prefere ver o produto, conhecer, poder sentir, né? Nós, Goiamos, olhamos com as mãos. Então, a compra por e-commerce acaba não deixando essa opção. E os presentes, com certeza, chegarão de outras maneiras, né? Nós prevemos que os presentes serão doces, balas, cestas, que chegarão de uma forma mais simbólica do que realmente o comércio vai poder vender um pouco mais nessa data. E aí